Vou ganhar na minha própria Copa, tenho certeza. Afazio contra o Equador. Vou ganhar de você, Equador. Isso que vamos ver. Não me elimina, Equador. Podemos conversar. Não posso. Toma, Catar. Não. Agora é contra o Senegal. Oi, Senegal. Oi, Catar. Que fácil. Fácil, né? Fácil, né? Segunda vez que perci. Últimos momentos na Copa agora é contra a Holanda. Oi, Holanda. Oi, Catar. Isso. Fui eliminado na minha própria Copa, assim não. Se quiser o resumo do Equador, se inscreve no canal e deixa o like.